O médico Paulo Márcio já está conosco aqui, vai conversar com a gente ao vivo aqui no programa. O Francis Teixeira também participa da entrevista no nosso quadro de política. Em instantes, doutor Paulo Márcio, você vai conhecer melhor o perfil dele como gestor, que eu acho que é o que muito agrega e o que levou a essa escolha do MDB. Em instantes, doutor Paulo Márcio conosco. Antes, eu quero dar um bom dia aqui para o professor Algacir, que está conosco aqui. Vamos fazer aqui algumas participações do nosso público antes, tá, Alisson? Aí depois a gente faz a entrevista. Bom dia para o Zé Fernandes, falando diretamente do CECI. O Algacir está dizendo o seguinte, olha... Ah, eu vou perguntar para ele. Já tem pergunta para o doutor Paulo Márcio antes de começar a entrevista. Vou perguntar já, já. Não vou fazer agora, não, para não assustar, viu, professor Algacir? Os convidados a gente trata bem, para não assustar os convidados, assim, do começo. Bom dia para o Coronel Lídio também, que mandou um áudio para nós. Estou baixando aqui seu áudio, Coronel. Você continua participando. Nosso número de WhatsApp é o 2107-3003. Baixou, Coronel. Vou rodar. Bom dia, Cíntia. Bom dia, querido. Está certo. Coronel, a gente está com um problema para rodar o seu áudio. e já já eu vou rodar, assim que eu puder, porque deu um probleminha aqui, aí a gente roda o seu áudio, tá bom? Você vai falar da formação ontem, da conclusão dos policiais, eu falo então com o senhor já já. Bom, vamos então começar a nossa entrevista com o médico Paulo Márcio, que está aqui conosco e fala com a gente aqui no Notícias da Boa. Obrigada pela presença, doutor Paulo Márcio, ele que é um médico muito conhecido, muito querido, ele conseguiu furar um pouco a bolha da medicina e se comunica com o seu público, faz isso muito bem através das redes sociais, mas não é só isso, porque rede social não é suficiente, antes já fazia isso com os pacientes, então eu acho que foi aí que tudo começou, essa proximidade do doutor Paulo Márcio com o público maior. E agora, prestes a entrar em um desafio, é isso mesmo, doutor Paulo Márcio, pronto para começar uma campanha, para se incorporar a essa campanha que tem como candidato a prefeito o deputado estadual Fábio Novo, essa indicação do MDB era algo que o senhor pleiteava, que quis? Como é que o senhor recebeu? Eu recebi e aceitei, sim, o convite, com muita responsabilidade, com muita generosidade dentro do coração, pelo reconhecimento que o MDB teve e o deputado Fábio Novo e o governador Rafael Fonteles e a população de Teresina, pelo trabalho que exercemos e que entregamos no Hospital Universitário, um trabalho de gestão bem feito e que mudou os índices de saúde de Teresina e foi reconhecido nacionalmente. Ontem, Cíntia, o Hospital Universitário foi reconhecido pela CGU como a instituição pública melhor avaliada do Brasil, isso mesmo. A gente já era o Hospital Universitário melhor avaliado de todo o Brasil e nessa semana a CGU escolheu o Hospital Universitário como a instituição modelo para ser copiada como gestão para todo o Brasil, estando à frente de instituições consagradas como Correio, Petrobras, Instituto Butantan, Fiocruz, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Exército, Polícia Federal, todos os ministérios, todas as universidades. É a primeira vez que uma instituição do Nordeste consegue chegar a um patamar de tão alto reconhecimento. A CGU, a Controladoria Geral da União, disse para o Brasil ontem que o Hospital Universitário é o modelo para ser copiado para a gestão pública no país. Isso é algo muito positivo, né? Aliás, eu aproveito para perguntar, o senhor tem que se desincompatibilizar, né? Isso. Quanto que vai ser? Seis meses antes. Eu pretendo agora em março, Cíntia, a gente vai inaugurar no Hospital Universitário o Instituto do Amor. O primeiro hospital público a tratar o câncer. A primeira fase dele, que é o Instituto de Radioterapia, o primeiro serviço de radioterapia público. Radioterapia é um sistema, um serviço, um aparelho que trata o câncer sem cirurgia, sem corte. E esse tratamento agora vai ser feito pelo SUS, um investimento de 16 milhões de reais nessa primeira fase. E a gente faz a inauguração agora em março. Você quer uma notícia em primeira mão? Eu quero. A gente adora, né, Francis? Por favor. Então, é muito provável, eu quero dizer aqui em primeira mão, que recebi ontem a ligação do presidente da EBSER, o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, que é a EBSER que cuida dos hospitais universitários, dizendo que, concluindo essa obra em março, é muito possível que o presidente Lula venha ao Brasil, ao Piauí. Ao Piauí, muito bem. Olha aí, a notícia em primeiríssima mão e a viagem seria por um motivo muito justo, muito pertinente, que é a inauguração de um hospital de ponta para tratamento de câncer através do Sistema Único de Saúde. É verdade. Seria algo, realmente, vamos torcer para que o presidente coloque na agenda, ele que vai para o Ceará agora, dia 18. Bom, o senhor já falou que vai se desincompatibilizar com seis meses, é o que prevê a legislação. Já teve encontro com o Fábio Novo? Tem previsão disso acontecer? Eu ainda não encontrei o deputado Fábio Novo. Isso vai acontecer nos próximos dias e a gente juntos vai construir uma agenda de trabalho por Teresina. O que todo mundo sabe é que eu e o Fábio Novo somos dois gestores jovens, cheios de novas ideias, já reconhecidos como gestores pelo trabalho de gestão pública que exercemos, ele na cultura e eu na saúde. O que a gente espera, Cíntia, a gente espera uma Teresina grande, cheia de oportunidades, voltada para o futuro, uma Teresina mais inclusiva, mais justa, mais sensível, mais próxima às pessoas, uma Teresina onde os serviços públicos funcionem, uma Teresina que acolha e que tenha um olhar de respeito às minorias, uma Teresina que a saúde cure, que a educação eduque, que o transporte público transporte, que a economia possa oferecer emprego e renda. Quem não quer viver numa Teresina assim? Eu estou muito motivado por tudo isso. Muito bem. França. Eu sou o Paulo Márcio, bom dia, é um prazer entrevistá-lo. E por falar em saúde, Teresina vive uma crise na saúde pública, inclusive com mudanças recentes na Fundação Municipal de Saúde, e eu recordo bem que o prefeito da capital, Dr. Pessoa, inclusive, chegou a convidá-lo em algumas ocasiões para assumir a Fundação Municipal de Saúde. E reconhecendo o trabalho que o senhor tem como médico à frente do Hospital Universitário, como diretor da Unidade de Saúde, que, como o senhor bem citou, é a mais bem avaliada pela CGU. Mas, diante dessa movimentação política, hoje, o prefeito da capital vem tecendo críticas ao senhor, utilizando até mesmo alguns apelidos. O que mudou nessa questão? Tendo em vista que o prefeito, Dr. Pessoa, ele tecia elogios ao senhor e agora ele vem tecendo críticas. Tudo isso é por conta dessa movimentação política? E o porquê o senhor não aceitou, na época, o desafio de assumir a FMS? Muito bom dia. Eu agradeço muito, França, a sua pergunta, que é sempre muito inteligente e muito precisa. Eu quero dizer de maneira muito sensível, eu tenho muito respeito pelas pessoas idosas, eu tenho respeito pelo prefeito, pessoa, pela sua trajetória de vida. Um homem que começa a ler e escrever com 18 anos de idade e vira médico e prefeito da sua cidade, para mim, merece respeito. Nós temos diferenças muito grandes. Ele, hoje, está com 90% de reprovação. E o Hospital Universitário que eu faço a gestão tem quase 100% de aprovação pela cidade. O que nos une como médicos, como professores, são poucas semelhanças. Eu sou um gestor que acolho as pessoas, que recebo, que sou da iniciativa de cuidar, de estar presente, de efetivar as coisas realmente na saúde. Ele realmente me convidou para ser o secretário de saúde do município. Terceira vez, Francis, que eu sou convidado. A primeira vez foi com o Elmano, no momento de transição da gestão dele. E depois com o Firmino, no momento também de transição. E agora com o Toto Pessoa. Nessas três situações, eram mandatos, quase acabando os mandatos das prefeituras, e eu entendi que não era o momento. E com o Toto Pessoa, eu tinha a segurança em minha mente que o problema não estava em quem estava sentado na cadeira da Fundação Municipal de Saúde. Não. O problema era de quem estava sentado no Palácio da Cidade. Quando se tem gestão com compromisso, com seriedade, com entrega de resultado, é preciso que o espírito público e os sentimentos e a coisa para dar resultado para as pessoas precisam estar em primeiro lugar. Quando outros objetivos estão em primeiro lugar, não funcionam. Teresina está vivendo um momento de muita dificuldade e com os poderes de Deus, eu e o Fábio poderemos, com sensibilidade, com experiência, com calma, com paz, conduzir Teresina para um porto seguro. O que eu quero é o que você quer que está nos assistindo aí em casa. Uma Teresina mais inclusiva, uma Teresina mais justa, uma Teresina mais próxima das pessoas, uma Teresina onde todos tenham vez e voz, uma Teresina grande, uma cidade que ocupe um protagonismo na sua região como Fortaleza, como Recife. Para isso acontecer, não basta apenas os serviços públicos funcionários. É preciso trazer iniciativa de investimento para a cidade. E sem dúvida alguma, a solução de Teresina não está mais dentro de Teresina. A solução está na capacidade que os gestores terão de ter de atrair recursos do governo federal, do governo estadual, recursos internos, do parlamento, ou seja, da bancada federal que está em Brasília, para trazer as soluções de repasse financeiro para Teresina. E sem dúvida alguma, um governo de Teresina, uma prefeitura municipal alinhada com o governador Rafael, um jovem como eu, como Fábio Novo, e essa juventude que nos une com essa vontade de querer fazer a coisa certa, de querer transformar, mas com método científico, com organização, com gestão. Esse sentimento de união em relação ao governo do presidente Lula é muito importante nesse momento que Teresina vive. Doutor Paulo, Paulo Mácio, a gente viu o presidente Lula convidar à época o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ser o adversário de longas datas. E na época, eu lembro que a reação do partido dele, o partido do presidente, que é o PT, o mesmo partido de Fábio Novo, não foi tão boa. Então, muita gente não entendia a princípio. Hoje, o Alckmin é um ídolo petista também, porque ele tem conseguido cavar o próprio espaço dentro do governo, ter a sua personalidade, mas, ao mesmo tempo, ele se mantém de uma forma muito discreta e todas as vezes que ele substituiu o presidente, o presidente viajou muito no ano passado, em nenhum momento houve nenhum tipo de problema. E olha que, em governos recentes, já deram muito problema, que o diga Michel Temer, que foram os articuladores do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Aqui em Teresina, havia muito questionamento sobre a sua indicação. Embora, quando se dizia isso, é mais ou menos quando a gente fala do mercado. Quem, na verdade, a gente não sabia. Mas é que isso sempre aparecia nas conversas. Ah, mas ele votou em Bolsonaro. Ah, mas ele é da direita. E como ele vai compor uma chapa com o Fábio Novo. Então, é mais ou menos o perfil do que aconteceu com o presidente Lula lá atrás. No caso dele, deu certo. O que aquele nosso telespectador, antes do senhor entrar, já perguntou? E aí eu uso a fala dele para completar minha pergunta. É o seguinte, ele diz, vamos fazer com o senhor a mesma coisa que fizeram com o ex-reitor Luiz Júnior, que foi vice e que foi, segundo o nosso telespectador, anulado na gestão do prefeito Firmino Filho. Inclusive, a vice-prefeitura foi mudada até para um outro local, o Jó, que eles, no final, acho que nem se falavam mais. O senhor teme que aconteça isso? Que o senhor não consiga agregar o PT, não consiga convencer o PT, conquistar o PT e esses críticos. E, em fazendo isso, teme esse processo de anulação que aconteceu no passado? Eu agradeço a pergunta e digo de uma maneira muito humilde, muito serena. Eu estou aqui e fui convidado e convidado para participar desse projeto, não apenas por mim, mas por ser um gestor. Eu estou aqui por ser um gestor reconhecido por Teresina, como alguém que entregou um resultado que Teresina precisava. Veja bem, Cinti, o que fizemos no hospital universitário. Ali, a bandeira que ficou grande, que ficou bonita, foi a bandeira de cuidar das pessoas, de servir. Ali eu consegui reunir recursos financeiros de políticos com pensamentos diferentes. Todos eles se motivaram a entregar emendas parlamentares e a entrar dentro da instituição com a sensação de pertencimento. Quem ganhou com isso é o Teresina. Eu sou um homem do diálogo, eu sou um homem experiente do ponto de vista profissional, do ponto de vista de gestão. Sei que a gente não chega a lugar nenhum sozinho. E aqui eu estou para unir pensamentos, para unir forças, para unir projetos, para unir ideias. Nós, eu e o Fábio, estamos cheios de novas ideias por Teresina. E essa juventude que nos une, como dois gestores jovens, aprovados e reconhecidos já por Teresina, pode fazer com que esse sentimento de querer fazer a coisa certa, de querer revolucionar, de querer convergir para reconstruir, naturalmente sempre com respeito, respeito às pessoas, respeito aos pensamentos divergentes, e com a ideia de Teresina e o teresinense em primeiro lugar. Quem é movido por esses sentimentos, protegidos pela graça de Deus, tem tudo para ir bem em todo lugar. Eu estou aqui com a proteção de Deus e, sobretudo, com o reconhecimento que Teresina teve, Piauí teve ontem, eu assisti o pronunciamento do deputado Fábio Novo, com elogio à nossa gestão no Hospital Universitário. Uma gestão que foi reconhecida por Teresina e pelo Brasil. Eu quero dizer a você, Fábio, eu quero dizer a você que está assistindo a gente em casa, que está assistindo a gente em uma das plataformas digitais, a gente vai trabalhar muito, muito, para ver Teresina ser reconstruída. E o que vai reconstruir isso é trabalho, articulação, é não olhar para trás com o olhar de apontar dedos ou apontar críticas, mas olhar para frente como quem enxerga soluções para transformar a vida das pessoas de uma maneira mais positiva. Doutor Paulo Márcio, o senhor falou em unir ideias. Dentro do MDB, antes da sua escolha de vice, alguns MDBistas, até mesmo da bancada estadual, questionavam a sua pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. Então, eu queria saber se o MDB vai pacificado, de fato, para essa eleição, se a presença do MDB será forte, se não farão, como a gente chama popularmente, calo nu, corpo mole, para essa pré-candidatura, para, posteriormente, a campanha. E outro questionamento, aproveito essa questão da unificação, diz respeito ao Marcos Aurelio Sampaio, porque ele anunciou apoio à sua pré-candidatura, depois que desistiu, o senhor chegou a dialogar com ele, após ser indicado como vice na chapa de Fábio Novo. Ele também, assim como o MDB, ele que está no PSD, assim como o MDB, ele também estará presente na sua campanha e na campanha de Fábio Novo? O processo democrático, ele é construído quando opiniões convergentes, opiniões divergentes, repousam no mesmo espaço, respeitando a individualidade de cada um e, sobretudo, respeitando a decisão da maioria. Nós, há sete meses, apresentamos um projeto para Teresina que foi incorporado pelo cidadão teresinense de uma maneira muito positiva. As últimas pesquisas apontavam a gente com 10% das intenções de voto. Teve uma delas com 11,3%. São mais de 100 mil pessoas que acreditaram no projeto de novas ideias para a cidade de Teresina. Nesse sentido, o MDB, quando se está dentro de um partido, é preciso respeitar a decisão da maioria. Uns entendiam, como eu, que o projeto majoritário e um projeto de candidatura própria fosse preponderante. E outros não. Entendiam que esse projeto poderia não lograr sucesso eleitoral e que, junto de uma composição e de uma união já estabelecida a nível nacional, entre o PT e o MDB, já estabelecida a nível municipal, estadual, com o PT e o MDB, e, no passado, há 16 anos, com o prefeito, candidato a prefeito, pai do atual governador Rafael Fonteles, que, quando foi candidato a prefeito, o PT e o MDB estiveram juntos, que essa aliança pudesse existir agora, nesta vez. A maioria determinou essa decisão. E eu não tenho a menor dúvida que, quando o MDB marcha junto, historicamente, ele sempre definiu as eleições na capital. Quando o melhor prefeito da capital, o ex-prefeito Walferreis, foi eleito, em 1985, pelo MDB, foi numa composição. Quando o MDB, de novo, definiu a eleição no ano seguinte com o Heráclito Foch, quando o PMDB decidiu em composições com o Firmino a eleição dele, quando, na última eleição agora, o MDB e o PT conseguiram lograr sucesso. Portanto, Teresina, segundo o ex-governador Alberto Silva, tem uma história de amor com o MDB. E assim é agora. A gente está num outro momento. O momento de discussões para a composição dessa chapa já passou. Agora é o momento de convergir para reconstruir Teresina. E essa reconstrução passa não apenas pelo PT, não apenas pelo MDB, mas também passa pelo PSD, passa por outros partidos que estão chegando à base aliada para somar efeitos, somar forças para, junto, lograr sucesso. O sucesso aqui, Francis, não está em ganhar uma eleição. Não. O sucesso está em transformar a Teresina, para você que está nos ouvindo, numa cidade boa para se viver. É isso que me fez parar a minha vida. Nunca fui candidato a nada. Eu nunca fui nada. O primeiro cargo público que eu exerci foi do hospital universitário. E aqui apresento o meu nome de uma maneira muito humilde, muito sensível, para ser avaliado por Teresina, ao lado do deputado Fábio Novo. Bom, para a gente finalizar, a gente tem pouco tempo, mas o senhor falou aí que apresentou um projeto para Teresina. Eu queria saber se era possível destacar três pontos, assim, de forma bem objetiva, do que o senhor pensou no momento em que o senhor decidiu, como, usando suas palavras, parar a sua vida, seu trabalho, uma carreira bem sucedida na medicina. E no momento, o senhor foi picado aí pelo bichinho da política para entrar na prefeitura da cidade onde o senhor mora e constrói a sua história enquanto profissional. Três pontos, assim, que o senhor considera relevantes do projeto. O principal ponto em Teresina hoje, a principal queixa do terezinense e que está lacerando, que está sangrando, é a saúde municipal. Teresina hoje vive um caos na saúde, onde os hospitais são desabastecidos, onde as unidades básicas de saúde estão fechadas. O principal projeto e o principal planejamento para Teresina é, sem dúvida alguma, revolucionar a saúde. E revolucionar a saúde não é apenas tornar a saúde basicamente funcionando como aconteceu no passado, de ter um medicamento, ter uma cirurgia acontecendo. Não. É incluir Teresina agora na saúde digital. E o Hospital Universitário já está fazendo isso. Nós aprovamos um projeto no governo federal para fazer uma parceria em Teresina para dar laudo de eletrocardiograma, por exemplo, para dar laudo de tomografia, para cuidar como gestão das UTIs de Teresina por uma plataforma digital, da saúde digital. Implementar, fomentar a saúde digital em Teresina é um caminho que não tem mais volta. E isso está bem alinhado já com o governo do Estado, que já está fazendo isso em Piripiri. O pioneiro desse projeto foi o Hospital Universitário. Aqui, há três anos, quando iniciou um projeto de saúde digital, já em parceria com o governador, com o governo do Elton Dias, e a gente fez uma parceria para cuidar de UTIs do Estado. Outra proposta para a saúde que deve ser fomentada e deve ser aumentada é a construção ou fortalecimento de um hospital construído para urgências clínicas. Não adianta você ter o HUT apenas para tratar baleado, faqueado. É preciso que outras doenças, como o infarto, que é a doença que mais mata, como o derrame cerebral, que é a segunda doença que mais mata, desidratação, infecção, esses pacientes com urgências clínicas precisam de um hospital de referência. O HUT ficava por traumatizado e uma outra unidade de saúde ficaria para as urgências clínicas, como, por exemplo, o Hospital da Mulher, que poderá ser concluído já na gestão próxima que acontecer, que eu espero em Deus que seja a do Fábio Novo e a nossa. Agora, outra perspectiva importante para acontecer em Teresina é fomentar o turismo em Teresina. O principal turismo de Teresina é o turismo de negócio, especialmente na área de saúde, que está cada vez menor. Hoje, o turista que vinha para cá fazer exames e fazer cirurgias, do Maranhão, do Pará, de Tocantins, da Guiana, esse paciente está cada vez vindo menos, porque o reflexo da saúde pública deficitária e ineficiente está refletindo negativamente para a atração desse indivíduo de novo para vir para cá. E aquele paciente que vinha para cá fazer uma consulta ou fazer uma cirurgia, ele ficava hospedado. Ele ia na farmácia, ele ia no supermercado, ele ia no shopping, ele usava o serviço público, o transporte de aplicativo, um táxi, ele deixava outros recursos aqui de serviço que não deixa mais. Além desse turismo de negócio, é preciso fazer o turismo da cidade. E Teresina tem dois rios lindos, cuja beira desses rios precisa ser explorada. Explorado tanto do ponto de vista de turismo, com parcerias com a iniciativa privada, como, por exemplo, tendo restaurantes bons, tendo praças à beira do rio que possam promover a cultura, a arte, festivais, tudo isso é positivo. Mas também utilizar a beira dos rios pra produzir. Eu fui no Seasa e gravei um vídeo no Seasa em que eu chegava lá e dizia assim, essa verdura aqui vem da onde? Esse tomate não vem de Tianguá. E esse coco aqui não é? Esse coco vem da Bahia. E esse alho? Não, vem do Chile. E essa manga? Não, essa manga vem do Pernambuco. E de Teresina vem o quê? Mais de 70% dos produtos são de fora. Aí um feirante diz assim, não, doutor, aqui em Teresina vem só os bestas a pagar. Nós temos água doce. Petrolina, que tem um rio São Francisco, é hoje um celeiro que alimenta quase todo o Nordeste numa parceria que começou entre a Prefeitura e a iniciativa privada. O que aconteceu agora? Você que sabe lá no Diceu, a horta do Diceu, uma horta que existe, passou sete dias sem energia elétrica. Sete dias sem energia elétrica. O que aconteceu? Todo o coentro, todo o alface, a rúcula, morreu. Centenas de famílias, dezenas de famílias ali e centenas de famílias deixaram de ter aquilo porque faltou energia elétrica. As plantas já grandes morreram porque não teve água para ligar a bomba e a bomba gera água para poder abastecer e irrigar a plantação. Essas são ideias simples, corretas, mas que trazem para a gente aquela sensação de esperança, de ver Teresina como uma cidade grande, como uma capital para protagonista no Nordeste. Muito bem. Bom, tem muita gente elogiando o seu trabalho no hospital, falando que admiro o senhor como médico e tal. Se o senhor repetiu o que já fez no hospital, será muito bem sucedido. A gente está realmente sem tempo, mas eu queria fazer uma pergunta. Então, diante de tudo o que o senhor falou aqui para a gente hoje, o senhor é mais para Alckmin ou mais para Luiz Júnior? Eu não tenho a menor dúvida, de maneira bem serena, que eu tenho personalidade própria, eu tenho CPF próprio e eu estou muito mais para alguém que é fiel, para alguém que constrói, para alguém que sabe ouvir, que inclui, que não discrimina e para alguém que trabalha muito. Olha, eu trabalho muito. Nada na minha vida veio facinho. Eu sou filho de uma professora e de um carteiro aqui de Teresina. E o filho da professora e do carteiro hoje bota seu nome como candidato a vice-prefeito de Teresina de uma maneira muito honrada. Obrigada, doutor Paulo Márcio, pela entrevista. Um bom dia, bom final de semana para o senhor. Obrigada, Fran, pela participação. E assim a gente encerra o nosso Notícias da Boa desta sexta. Juízo, viu, gente? Até segunda.